E aí galera, mais um probleminha da linha Jeep, certo? A gente tá com um Compass, aqui 40 mil quilômetros, esse carro aqui, ele é 2016, 2017, certo? Líquido de arrefecimento baixando, ele tem um vazamentinho na tampa dele, do reservatório aqui, de expansão, a gente pode ver, aqui ó, tá até marcando ali embaixo, ali ó, marcando. Mas o problema principal não é esse, o problema principal e crônico desses veículos aqui também, é isso aqui ó, é bomba d'água que fica atrás da correia dentada. O que acontece? Ela começa a minar, ali é fluido de arrefecimento, certo? E daí ele começa a cair em cima dessa polia de baixo ali, certo? Aqui é uma polia, aqui embaixo aqui é uma polia, certo? E essa polia ela acaba derretendo, certo? Ela entra em reação e acaba derretendo e muitas vezes até tirando o carro do carro.